Livros RTP Livros que nos preenchem Ensaio sobre a cegueira De José Saramago Diz-se a um cego Estás livre Abre-se-lhe a porta que o separava do mundo Vai, estás livre Tornamos a dizer-lhe E ele não vai Ficou ali parado no meio da rua Ele e os outros estão assustados Não sabem para onde ir É que não há comparação Entre viver num labirinto racional Como é por definição um manicómio E aventurar-se Sem mão de guia nem trela de cão No labirinto dementado da cidade Onde a memória Para nada servirá Pois apenas será capaz de mostrar A imagem dos lugares E não os caminhos para lá chegar Postados diante do edifício Que já arde de uma ponta à outra Os cegos sentem na cara As ondas vivas do calor do incêndio Recebem-nas como algo Que de certo modo os resguarda Tal como as paredes tinham sido antes Ao mesmo tempo Prisão e segurança Mantêm-se juntos Apertados uns contra os outros Como um rebanho Nenhum deles quer ser a ovelha perdida Porque de antemão Sabem que nenhum pastor os irá procurar O fogo vai decrescendo aos poucos A lua já ilumina outra vez Os cegos começam a desassossegar-se Não podem continuar ali Eternamente Disse um deles Todos os outros Então